Música 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 Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída Música Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui Usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó filho de David Música 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 Eu sou um milagre, eu estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, eu estou aqui